Suspensão de pagamentos a credores da Americanas ameaça pequenas empresas. Gente, tem muito fornecedor das lojas americanas sem saber se vai receber, quando vai receber, como vai receber. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu na última semana o pagamento de dívidas das americanas com 1.300 pequenos credores, no valor de pouco mais de 192 milhões de reais, o que inclui alguns funcionários e fornecedores, o que para essa gente é definitivo. Muitas dessas empresas vendiam só para americanas ou vendiam mais de 70% a 80% de sua produção. A partir do momento em que essas empresas não são pagas com essa injeção de capital, elas podem quebrar e falir. Um exemplo é o grupo Hannes Brands, fabricante norte-americana de vestuário, dono das cuecas Zorba e das meias Kendall no país. Estão aqui desde 1960. As lojas americanas devem para a Zorba 27 milhões de reais, mais da metade do capital social do grupo, que é de 49 milhões de reais. Ou seja, tem muita gente pendurada nas lojas americanas. Se as americanas não pagarem, por uma ou outra razão, esse pessoal que está pendurado vai simplesmente perder o único toco que tem para se agarrar. Então, vamos lá.